O saguão da Assembleia Legislativa estava cheio, é que a população aproveitou o finalzinho das férias de janeiro para resolver as pendências do dia a dia. Foi o caso de Dona Antônia, que trouxe as duas netinhas para fazer o documento de identidade. Mais ou menos 30 dias, falou que fica pronto. O espaço Cidadania funciona de segunda a sexta-feira e a distribuição das senhas para atendimento é das 7 às 14 horas. Todos os serviços estão funcionando normalmente. Das 7 às 14 horas, tem todos atendimento, aí vai até 17 horas para entrega e finalização do expediente nosso aqui para entrega, fechamento de malote e terminar quem está aqui já com senha. A coordenadora do espaço Cidadania fala o que é necessário para solicitar a primeira ou a segunda via do RG. A primeira via, certidão original, CPF e uma foto 3x4. A segunda via, nós temos ela em dois modelos agora, que é cartão policarbonato, essa é só taxa paga, ela está no valor de R$ 99,53. Para a segunda via do papel cedo normal, nós temos uma isenção, para quem ganha até 3 salários, nós temos uma defensoria, que ela isenta as pessoas até 3 salários mínimo. Trazer comprovante de endereço, que é uma conta de luz atualizada, comprovante de renda, a pessoa não tem renda, carteira de trabalho, o cartão cidadão, você entendeu? Algum benefício que tiver também para poder comprovar que a pessoa não tem renda. Pessoa acima de 65 anos já é gratuito, isso aí já por lei já não paga. Primeira via no estado também não paga, a não ser que a pessoa opta para poder fazer de cartão policarbonato, que essa não tem isenção, essa é só taxa paga mesmo. Então o serviço já está normal, o nosso atendimento aqui.